Câmara Municipal de Araguaína e Agroamazônia apresentam Neste domingo quatro de junho, a Cavalgada dois mil e vinte e três, a maior cavalgada do mundo. E você vai acompanhar tudo na TV Cidade Canal doze ponto um e nas redes sociais, tudo ao vivo, direto da Câmara Municipal e do Camarote da Agroamazônia, na Cônego João Lima, a partir das oito horas da manhã. O maior encontro de cavaleiros e Amazonas do Tocantins. É a maior cavalgada do mundo na TV Cidade Canal doze ponto um. Oferecimento, deputado federal Alexandre Guimarães, Agroamazônia, a sua melhor opção, deputado federal Felipe Martins, central da Madeira, na Avenida Santos do Mundo, deputado federal Lázaro Botelho, Eucaminas, fale com Vilarino da Eucalipto, prefeito Alessandro Borges, deputado estadual Marcos Marcelo, presidente do Sindicato Rural de Araguaína, Wagner Borges, Aranete, conectando a gente com a gente, Câmara Municipal de Araguaína e Prefeitura Municipal de Araguaína. Apoio Sindicato Rural de Araguaína.